Bernardo Sousa revela look o dia dos namorados. Ponto e vírgula Bernardo Sousa partilhou no Instagram umas fotografias divertidas e ousadas. Ponto e vírgula a propósito do dia dos namorados, Bernardo Sousa mostrou o look escolhido para surgir diante da amada, Bruna Gomes. Ponto e vírgula vestido com uns bouchers com um urso e outro com corações, o piloto questiona, amanhã é dia dos namorados e eu já escolhi as minhas peças em Timissime e o homo. Acham que ela vai gostar? Ponto e vírgula nos comentários da publicação de Bernardo Sousa, os seguidores reagiram às fotografias. Flávio Furtado escreveu, mostra lá o rabinho do ursinho. Já Luís Borges perguntou, o urso fala. Outra seguidora comentou, ela vai amar. Eu soube que ela vai querer levar o urso para dar umas voltas de helicóptero. Ponto e vírgula o casal conheceu-se e apaixonou-se no Big Brother famosos da TV e está agora a passar uns dias na cidade do amor Paris.